Fala aí, galerinha, beleza? Aqui fala o Gabriel. Então, bom jogo. O jogo é domine o mundo. O nome é assim. Eare Illuminati. Domine o mundo. Então, vamos lá. Aqui fica Tricano, sim, né? Dominar o mundo. Vamos upar. Dá 2 OP. Vamos desbloquear. Ok. Tem várias para a gente desbloquear. Desbloquear. Tá. Dois anos já tá bom, sim. Dois anos vai dar muito. Vou desbloquear mais um. Automática. Falar automática. Vamos comprar aqui o Tão Bionário. Aqui vai o de cima, né? Ela pode ficar só nos dois. Isso aqui dá muito dinheiro. Você tá maluco? Ó. Vou dar de 800. Vou tentar desbloquear. Desbloqueei. Dois anos. Vou matar um guarda vigiando. Vou matar um guarda vigiando. Ficou o moleque brincando de bola ali. Ele joga a bola ali, né? De chamar. Ele guarda nem aí. Qual que vai ser o próximo aqui? De 500 mil. Beleza. Boa! Eu vou jogar 500 mil mil e foi. Agora o Draco é mil mil. Galera, vê o vídeo lá Eu postei agora, tá? Então, bora lá Tem o Zucad de M, B, T Com 10 carinha O último Com aquele cara lá Tô no 10, mano Agora que eu tô vendo Tava no 50, mano Agora que eu tô percebendo Vamos lá Vamos juntar mil pra mim Comprar outro automático, né? Comprar outro Comprar outro Ah, eu gastei o dinheiro Nossa, são muito boas A manhã ganha mais Ela ganha muito dinheiro Com esse cara de baixo Esse cara aqui O guarda Esse guarda aí Eu acho que ele não é de verdade não, mano Já só tava se vigia com esse cara aqui, ó O domínio do mundo Ele não é verdadeiro Ah, desbloquei sem querer Ah, mas aqui dá 350 mil, mano Cê é louco O cara tá mexendo na tela Ou pesquisando, mano? O cara tá mexendo na tela ali, mano Parece? Tá mexendo na tela Só pode Nesse O cara tá... Ah, não, 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 não O mouse... O mouse... Ele tá mexendo no mouse Ou ele tá tricando aqui do lado? Não, o dedo dele nem tá no mouse Cê tá vendo? Ah, onde tá o computador? O dedo dele nem tá com o computador Cadê o cara ali? Cê viu? Na janela ali Galera, é bem aí, ó É o vocêsinho, né? Ó, fica vendo Aí, ó, vive, viu? Vocêsinho, né? Vou ter 50 mil, tá, pé? É muito caro Sim Olha aqui, sabe? Esses são os... Deveria postar esse voto na internet O único poder que pode É você mesmo Libera aí Vai ganhar várias coisas com isso Esse aqui, mano Isso aí não era pro máximo Nossa, eu tava maluco Quando eu olhar pra ele Pro máximo Pode só mais um pra ele me maiorar Olha lá Eu gostei desse jogo Ele é viciante, galera Se quiser que eu trago mais parte dele Eu vou trazer Tá Se quiser que eu trago mais parte Oi, episódio Outro, vocês querem? Galera, o que vocês acham? Você quer que eu faça mais episódio Desse Ou Jogar outros jogos O que você acha? Comenta nos comentários, galera Você vai estar pesquisando aí Qual é o que vocês acham que eu coloco Eu realmente dei o máximo Dei o máximo Tem como melhorar ainda Consegui um diamante Eu tô com um M já, mano Quero comprar esse Aí, ó Agora eu posso ficar tricando mais Aí Não? Eu comprei o quê? Eu comprei o quê, mano? Eu comprei o cara, mano Deixa eu ver Ah, aqui Um processorinho E vou chegar No M de novo Mendojo Que mitário Dá muito Tudinho É isso aqui, mano Já tô com os Pra ir agora Agora vai ficar mexendo O outro baixo Achei tadinha pra mim Comprar o outro aqui de baixo Que isso Tá pedindo pro cara Tem uns do que é de nível 5, né? Você Galera, se quer que eu trago o vídeo de Free Fire Comenta nos comentários Eu vou trazer, beleza? Então, galera Esse foi o vídeo Que eu tenho Também gostado Fui bem pro time mesmo Mas se eu tenho gostado do vídeo E Falou Até o próximo vídeo, galera Falou Tchau 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 Tchau